E olha gente, a festa continua hoje lá no bairro do Jaraguá para a quarta noite do São João Massaió. Vamos ao vivo pra lá com a repórter Mônica Hermírio. Mônica, já tem muita gente chegando por aí. Muita gente, mas tem espaço pra muito mais, Bia. Nesse momento, quem tá no palco, primeiro show da noite, começou às 7 horas da noite. Nesse momento, quem canta é o Cláudio Rios. Na sequência, tem Solange Almeida, Solange, fazendo uma festa de taça, um showzaço aqui no Paulo Jaraguá. Na sequência, também tem Ana Castela, que é uma das atrações mais esperadas. A gente vê que tem muitos sonhos de Ana Castela, principalmente adolescentes, muitos jovens, muitas crianças, esperando pelo show dela, que deve entrar às 9h20 da noite. Depois, tem Elma Ramalho, maravilhosa. Segue na sequência, o show do Leonardo. Hoje também é dia de Léo Santana e Zabaqueira, encerrando a noite. A quarta noite de shows aqui no Paulo Jaraguá. A festa tá só começando, minha primeira atração no palco, e o público tá aqui. Eu acho que hoje, o maior público é de verdade, é o público da Ana Castela. Muita criança, inclusive amanhã te traz uma reportagem especial falando sobre isso, esse amor que essas crianças têm por essa cantora. Bia, voltamos com vocês.